O tratamento da pessoa com lupus iritamatoso sistémico lupus depende do tipo de manifestação apresentada e deve, portanto, ser individualizado. Dessa forma, a pessoa com lupus pode necessitar de um, dois ou mais medicamentos em uma fase ativa da doença. E pouco ou nenhum medicamento em outras fases, não ativa ou em remissão. Ao mesmo tempo, o tratamento sempre inclui remédios para regular alterações imunológicas e os medicamentos gerais para regular alterações que a pessoa apresente em consequência da inflamação causada pelo lupus, como hipertensão, inchaço nas pernas, febre e dor, entre outros. Os medicamentos que agem na modulação do sistema imunológico incluem escoticoides, cotisona, os antimaláricos e os imunossupressores. Em especial, a azatioprina, a ciclosfamida e também o micofenolato de mofetila. É necessário enfatizar a importância do uso também dos fotoprotetores que devem ser aplicados diariamente em todas as áreas expostas à claridade. O produto deve ser reaplicado ao longo do dia para poder assegurar o seu efeito protetor. Em alguns casos, pode ser usado cremes com corticosteroides ou com utacrolimus aplicados nas lesões da pele. Os sintomas mais leves podem ser tratados com analgésicos, anti-inflamatórios ou doses baixas de corticoides, como prednisona de 5 a 20mg. Na vigência das manifestações mais graves, o lupo, as doses de corticoides podem ser bem mais elevadas. Geralmente, quando há envolvimento dos rins, do sistema nervoso, pulmões ou vasculite, que é necessário introduzir os imunossupressores em doses variáveis de acordo com a gravidade do acometimento. Um aspecto muito importante no uso desse medicamento é a atenção necessária quanto ao risco de aumento de infecções, já que eles acabam diminuindo a capacidade da pessoa de defender-se contra infecções, incluindo tuberculose. Em paciente com lupus grave, com rápida evolução, pode ser utilizado altas doses de glicocorticoide por via endovenosa. O uso da cloroquina ou hidrocloroquina está indicado tanto para as formas mais leves como mais graves e deve ser mantido mesmo que a doença esteja sob controle, no caso da remissão, pois vai auxiliar muito na manutenção e no controle do lupus eritamatoso sistema. Mas quais os outros cuidados que a pessoa com lupus deve ter? Além do tratamento com remédio, as pessoas com lupus devem ter cuidados especiais com a saúde, incluindo a atenção com a alimentação, repouso adequado e evitar condições que provoquem estresse e atenção rigorosa com medidas de higiene, pelo risco do potencial de infecções. Idealmente, deve-se evitar alimentos ricos em gordura e o álcool, mas o uso de bebidas alcoólicas em pequenas quantidades não vai interferir especificamente com a doença. Quem está utilizando anticoagulante pode ter apresentado trombose, muitas vezes relacionada à síndrome de antifosfolípido associado ao lupus, que deve ter cuidado especial com uma dieta monótona, ou seja, parecida em qualidade e quantidade todos os dias para que seja possível o controle adequado da anticoagulação. Pessoas com hipertensão, problema nos rins, deve diminuir a quantidade de sal nessa dieta e com glicose elevada no sangue deve restringir o consumo de açúcar e alimentos ricos em carboidrato, como as massas, farinha e também os pães. É importante todos esses cuidados, gente, para poder ter um tratamento certinho. Outra coisa importante é, de uma forma geral, quando o tratamento é feito de uma forma adequada, incluindo o uso correto dos medicamentos e suas doses e nos horários certinhos, qual é a realização dos exames necessários, nas épocas certas, comparecimento às consultas, nos períodos recomendados e na realização dos exames, está tudo certinho. Os cuidados gerais, acima aí que eu disse, é possível obter um bom controle da doença e melhorar muito, de forma significativa, a qualidade de vida das pessoas com o lupus eritamatoso sistêmico. Em relação à duração do tratamento, o lupus é uma doença crônica, assim como também são a hipertensão, diabetes, várias outras doenças intestinais, como alergias ou outras doenças reumatológicas. Então, todas as pessoas que têm essas doenças necessitam, sim, de um acompanhamento prolongado, mas isso não quer dizer que a doença vai estar sempre causando os sintomas que eu falei ou impedindo a pessoa de viver a sua vida, de trabalhar fora, cuidar dos filhos e da casa, pois a evolução natural do lupus se caracteriza por períodos de maior e menor atividade, com a quantidade maior ou menor dos sintomas. Ao mesmo tempo, o uso regular dos medicamentos vai auxiliar na manutenção da doença sob o controle e o uso irregular dos corticoides. Quando a pessoa com lupus não aceita a existência da doença e não se conscientiza que são necessárias algumas mudanças do dia a dia, as coisas ficam bem mais difíceis, pois quem tem lupus deve manter um acompanhamento médico para sempre. Então, algumas medidas são para a vida toda, como a proteção solar, usar chapéu, sombrinho, enfim, além dos cremes, dos fotoprotetores que eu falei, não fumar, fazer exercícios físicos, controlar a alimentação, não faltar nas consultas, realizar os exames certinhos recomendados aí pelo médico. Então, quanto ao uso dos remédios, como eu havia falado aqui, isso varia muito de acordo com a fase da doença. O reumatologista, que é o médico especialista para o tratamento do lupus, sempre vai tentar aí colocar os medicamentos nas minores doses possíveis, pelo menor tempo possível, mas a decisão quanto que dose utilizar em cada momento depende de cada avaliação especializada que é feita aí durante a consulta. Então, as doses que ele for aceitar não devem ser modificadas para que não haja o retardo em relação à doença. Mesmo que a pessoa esteja se sentindo bem, acredita que daria para reduzir os remédios, antes de qualquer mudança nessa dose, de qualquer medicamento, a pessoa com lupus ou qualquer outra doença deve sempre conversar aí com o seu médico, deve conversar, como eu já havia dito, com o seu médico, o reumatologista e conversar com ele sobre essa decisão e ele ver a melhor se realmente deve ou não. A consulta geralmente são marcadas a cada 3 a 6 meses, no entanto, nos casos das doenças em atividade pode ser necessário o retorno mais frequente, como semanal, se necessário, e até mesmo para internação hospitalar, uma condição que não é necessária para a maioria das pessoas com lupus. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, chegou até o final, muito obrigada, é muito importante que assistam os vídeos até o final, conto com isso, com todos vocês aí do canal, tá bom? Deixe o seu like, comente aqui embaixo se você tem lupus, como está sendo o seu tratamento, compartilhe com a gente aqui também, tá? Ah, não esqueça de falar qual é a sua cidade e segue nossas redes sociais aqui embaixo, tá? Os vídeos do Artriste é de segunda a sexta-feira às 8 da noite, então fica ligado, se inscreva, deixe seu joinha, comente, compartilhe, é muito importante a interação das pessoas no canal para ajudar o canal a crescer mais e mais, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo Artriste e Rheumatoide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!